Música Sei que cê tá me procurando na cidade Dando sempre um jeito de me encontrar Me mandou mensagem no particular Tá ficando no cicado, eu sei É você que manda a força mais de mil Muito dia, mexe pra me impressionar Toda foto você sempre deixa o ar aqui Esperando só mais um teste Se eu cheguei é certeza que cedo Me mandou a certeza que cedo E olhando sempre, olhando, admirando Esquece o vilão passar Com os sonhos da sua cabeça Todo dia você pensa E pede no seu sonho E eu lembro o seu dano E vem de quatro Quando eu devo olhar E saber que não é Que não é Tudo na cabeça Vou te contar Vou deixar você saber Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Que se me pegar direito Eu só sinto pra você E se me pegar direito Eu só sinto pra você E se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Sei que você tá me procurando na cidade E dando sempre um dia Tente me encontrar, baby Me mandou mensagem do particular Tá ficando você cada um sempre É você que manda a força Com mais de mil Muito dia, noite pra me mencionar Toda foto você sempre deixa um like E eu espero que chora de paixão Se eu cheguei é certeza que cê vai Onde não é certeza que cê tá me ouvindo Sem perguntar de me andar Vai ser se o que não passa Com mais da sua cabeça Todo dia você pede E se pede O seu salto E se pede Como o seu canto Em vez de quatro Quando ele me olhara Saber o que vai me laver Eu só fiz a cabeça Vou te contar Vou deixar você saber E se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar E se me pegar direito Eu só sinto pra você E se me pegar direito Eu só sinto pra você E se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Tchau, tchau.